E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Fala Deputada, porque hoje a nossa convidada é a deputada Ana Campagnolo, do PSL. Olá, pessoal! Eu sou Gutiérrez Baron, repórter da TVAL, e vou falar com a deputada sobre as propostas e as ideias defendidas por ela. Vamos lá, deputada! Vamos lá! Deputada, gostaria de começar essa entrevista agradecendo muito a sua presença aqui hoje. Imagina, é uma grande honra, eu que agradeço. Sou grande fã do trabalho de toda a redação e da equipe de comunicação da TVAL, da Rádio Alesk, do site da Assembleia, que inclusive acho que precisa ser mais visitado para que todos fiquem a par do que nós realizamos aqui. Com certeza! A deputada está no primeiro mandato parlamentar, mas já apresentou muitos projetos de lei aqui no parlamento, né? Inclusive, um dos mais recentes proíbe o governo de decretar lockdown sem antes ouvir as entidades empresariais. Fala pra gente sobre essa proposta. Exatamente! Uma das principais funções do deputado é ouvir as demandas da população e transformá-las em projetos de lei ou em leis efetivamente. Mas claro que não é a única função e a medida da qualidade do deputado não se verifica pelo número dos projetos apresentados, mas pela qualidade deles. Inclusive, nós tentamos ser bastante sucintos na apresentação desses projetos. Mas esse projeto do lockdown é especialmente importante e necessário porque nós ouvimos muitas queixas, principalmente de empresários, empresários, de empregadores, mas também dos empregados e dos profissionais liberais a respeito das medidas que foram adotadas no combate ao corona e que de alguma forma foram ou soaram ser autoritárias ou antidemocráticas ou até desrespeitando o ciclo econômico de Santa Catarina. Então, ouvindo essas demandas, nós apresentamos esse projeto que, como você bem disse, proíbe o Estado de decretar o fechamento do comércio, enfim, o fechamento da indústria sem antes ouvir os setores produtivos, empregados e empregadores e apresentar também uma justificativa com respaldo científico para esse fechamento ou para quais setores vão fechar, em qual horário vai fechar. Então, esse projeto pretende promover um diálogo mais democrático entre o Poder Executivo e a população, que no fim das contas é responsável por contribuir com o sustento de todo o Estado de Santa Catarina e também com o sustento dos próprios políticos. Então, é justo que a população seja ouvida com devido respeito. A deputada tem atuado muito na área da educação. Essa área é uma das suas bandeiras e um dos projetos de lei de sua autoria proíbe que alunos utilizem as redes sociais e atendam as chamadas telefônicas na sala de aula. Fala para a gente sobre essa proposta. O objetivo não é proibir o uso do celular em si, né? Exatamente. Nós temos muitos projetos voltados para a área da educação em duas vertentes principais. Primeiro, para combater a doutrinação ideológica, que é uma das bandeiras que me elegeu e essa é uma resposta que eu preciso dar para o meu eleitor que me trouxe até aqui. Foram quase 35 mil votos esperando uma resposta nesse sentido. E temos também alguns projetos que pretendem modernizar a educação. Um deles é este que você mencionou. Nós queremos atualizar a lei. Na verdade, a legislação proíbe o uso de celular em sala de aula, o que me parece bastante obsoleto, anacrônico. Hoje, os professores, principalmente da rede estadual, eu, inclusive, sou professora efetiva da rede pública de ensino em Santa Catarina, nós utilizamos o celular, inclusive, com as plataformas disponibilizadas pela própria Secretaria da Educação. Então, os professores fazem uso dessa tecnologia, os alunos também podem utilizar. Então, nós adequamos a lei que proíbe totalmente o uso do celular para que ele possa ser permitido em sala de aula nas suas diversas funções, como, por exemplo, a calculadora ou acesso a plataformas de vídeo. Obviamente, nós especificamos que nenhuma ligação ou conversas de WhatsApp e redes sociais podem ser efetivadas sem autorização do professor. Mas é completamente descabido manter essa proibição do uso de celular. Nós precisamos modernizar. Até porque o celular pode ser uma ferramenta útil no aprendizado das crianças. Exatamente. Foi pensando nisso. Nós, inclusive, apoiamos outros projetos, mesmo aqueles que não são nossos, mas que modernizam a sala de aula, como alguns projetos que nós temos aqui na casa para colocar câmeras nas escolas, para a segurança dos próprios professores e também dos alunos, projetos de outros deputados, que a gente é grande incentivador. E há também o projeto de lei do deputado Bruno, que fala sobre o homeschooling. Nós somos grandes apoiadores disso. Inclusive, recentemente, criamos a comissão mista para debater a educação domiciliar. É outra pauta supermoderna e na qual o Brasil está muito atrasado. E o estado de Santa Catarina pode se tornar pioneiro através desses projetos. Então, a gente atua nessas duas frentes. Modernizar o ambiente escolar, melhorar a qualidade das salas de aulas para professores e para alunos e também combater a doutrinação, um motivo pelo qual a gente tem alguns outros projetos, talvez até polêmicos, como o projeto que prevê que os professores concursados públicos aprovados, antes de assumirem a sua vaga como professor de rede pública, como funcionário de rede pública, apresente um exame negativo toxicológico, mostrando que ele não usa drogas, que não faz uso de drogas. Exatamente. Eu gostaria que a deputada falasse um pouco mais sobre essa proposta. Qual o objetivo da proposta? É, nós recebemos e temos visto denúncias em todo o país do ambiente escolar e educacional, inclusive e principalmente das universidades, mas também das escolas de nível fundamental e médio, com o consumo ou incentivo do uso de drogas dentro da sala de aula. E nós acreditamos que o professor, ele precisa ser modelo, referência de boa conduta para os alunos. Por isso a gente apresentou esse projeto, tentando coibir professores usuários de drogas dentro do sistema público. Não foi aprovado ainda, está em tramitação. Sabemos que os projetos levam algum tempo, né, na sua normal tramitação dentro da casa, mas estamos esperançosos de que o projeto seja aprovado. Deputada, falando sobre outro projeto de lei de sua autoria, a deputada é evangélica, né, e tem defendido muito aqui no parlamento o respeito à fé cristã. Gostaria que a deputada falasse sobre esse projeto, nesse sentido, né, que proíbe o vilipêndio à fé cristã. O objetivo, então, é evitar aí a discriminação religiosa? Exatamente. Outro projeto que eu acredito que toca num tema muito atual. No último carnaval, uma das nossas igrejas católicas, como você bem disse, eu sou evangélica, mas isso não fecha os meus olhos para a realidade de todas as igrejas e denominações cristãs. Nós tivemos uma igreja na Lagoa da Conceição que foi vandalizada no carnaval, com símbolos satânicos e também ofensas às figuras sagradas da religião católica. Então, diante desse cenário, que é uma realidade em Santa Catarina e no Brasil, isso tem acontecido em espetáculos carnavalescos, em manifestações universitárias, nós apresentamos esse projeto, que multa e proíbe, na verdade, o investimento de recurso público em manifestações, apresentações de qualquer natureza, que tenham qualquer tipo de abordagem, abordagem de sátira ou vilipêndio, não somente com os símbolos, mas também com a doutrina de fé dos cristãos, principalmente. Nós sabemos que esse projeto, certamente, levará emendas de outros deputados para se estender às outras religiões. As emendas são super bem-vindas, os projetos precisam mesmo ser debatidos, mas eu, como cristã convicta, e essa é uma das bandeiras que me trouxe até o Parlamento, preciso defender, necessariamente, a religião que me trouxe até aqui. Com certeza, deputada, até porque a fé alheia, ela precisa ser respeitada, independentemente ela de qual for, né, deputada? Exatamente. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, novamente, agradeço a sua presença aqui no Fala, Deputada. Passou super rápido, espero que a gente tenha outros momentos juntos e recomendo ao pessoal que assista sempre o material da TVA. Certamente teremos outras oportunidades. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça que, para rever este e outros programas, basta acessar o canal no YouTube da Assembleia Legislativa. Nos vemos no próximo programa. Até mais!